17 motos foram apreendidas durante uma operação em Baipendi, no sul de Minas. Segundo a Polícia Civil, os veículos eram usados por um grupo de suspeitos que se reunia para fazer manobras conhecidas como grau, que são proibidas pelo Código de Trânsito e caracterizam direção perigosa. Eu não sabia que isso aí chamava grau, não. Grau, pra mim, era outra coisa, era a galera que gosta de tomar uma. Enfim, o delegado Wilson Luiz Rangel tem os detalhes dessa ação. Balança. A investigação foi iniciada pelos policiais civis da Delegacia de Polícia Civil de Baipendi, em 11 de abril de 2021, quando três indivíduos acompanhados de um adolescente teriam se envolvido num acidente que vitimou fatalmente esse menor. A investigação demonstrou também que os quatro suspeitos estariam realizando manobras na condução dos veículos automotores na via pública, né, e quando da fuga dos policiais militares acabaram se envolvendo num acidente. No mesmo dos autos, também foi demonstrada a existência de um grupo, que nada mais é que uma associação organizada com os motociclistas, que se reúne com o único objetivo de realizar essas manobras de exibição em via pública. Foram arrecadadas hoje, nesse comandamento desse mandato, 17 motocicletas com evidência de serem utilizadas na prática dessas manobras, inclusive com inscrições dessa associação suspeita, as quais foram todas removidas por prático credenciado pelo DETRAN, em Minas Gerais, aqui em Baipendi. Foram utilizados 27 policiais civis nessa operação, das delegacias de Baipendi, Airooca, São Lourenço, Passa 4, Itamonte, Cristina e Itajubá. Os autos agora serão encaminhados do juízo local para essa delegacia, para continuidade, com prazo de 30 dias para as diligências cumprimentais.